Música 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 É, mas do Trapilândia só, a parte não é melhor. É, mano. Nem a minha rapida. Salva de palma pros dois finalistas aí, família. Quem ainda não assistiu aí o nosso videoclipe aí, Trapilândia, mano. Esses dois monstros aí, tão lá no clipe, tá ligado? Procura lá, Trapilândia. Londrina, Paraná, pô, é nóis. Vamos pra votação. Começou aqui, vamos aqui. E quem acha que o Cássio e o MC foi mais criativo no primeiro round, faz barulho. Vai lá, vai lá, vai lá. Quem acha que o Léo Cambé foi mais criativo no primeiro round, faz barulho. Nós é MC, nós trabalhamos com fatos, vamos relembrar os fatos aqui na frente do povo. Fala que se dependem sozinho, mas na sua batalha do Portuguesa tá volta doendo meus ovos. Mano, não tão entendendo, né, meu mano? Tá ligado que eu vou mandando agora na moral. O cara vem aqui, me sinta, fala várias mentiras e depois fala, ai, eu sou original. Blá, 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 blá. Segunda batalha que cê tá chegando e falando da Dizim. Falando de Portuguesa. Então, único do outro, depois você tenta ganhar de mim. Então, sabe o que eu te falo nessa fita, meu parceiro? Eu vou chegando, mandando o que me convém. Eu tô chegando aqui na batalha. Me garanto que o meu nome é Cassio, não garanto que o nome de ninguém. Nome de ninguém, né, meu mano? Tá ligado, tio, que aqui você perdeu? Você só se fudeu? Não se garante com o nome de ninguém porque contra o Portuguesa você tava assustando eu. Qual foi? Cê é mó hipócrita do caralho ou sou arrombado? Cê é desgraçado. Sabe que eu chego mandando ou fazendo no rap que eu tô na calada? Sabe por que eu sinto ela o camberra? O cara que sempre fica dando mina quebrada? Ah, sabe que eu te falo, né, meu mano? Cê tá falando que é miaral, você que é converseiro. Cala sua boca, eu tô batando no meu peito. Fanta, Ciro Bolsonaro, meu parceiro. Não é preota, é brasileiro. É no eco, Bolsonaro, que cê vem pra arrancar grito. Tá ligado, mano? Eu vou seguindo aqui no free. Batalho nessa porra desde 2016. E até onde eu nunca vi o miar. Qual foi? Cusão, cê tá ligado? Que eu mando uma rima e não deixo pra depois. Cê que se foda, né, otário? MC querendo gastar 99, 6, 2002. Desde 2002 eu vou chegando, mandando ou fazendo. Meu parceiro, que eu deixo meu legado. Também o batalho desde 2016. Quando eu perdi, eu voltava pra batalhar muito mais revoltado. Sabe por que eu vou estendendo, meu parceiro? Cala sua boca, que você é um imbecil. Sabe por que nós temos que falar do Bolsonaro da ditadura? Pra não conseguir mudar um pouco do Brasil. É, pode ir pra, cê quer falar até do Bolsonaro dessas paradas aí. Agora cê se ilude. Que que adianta falar desse filho de uma puta? Se chegar no mate e não demonstrar atitude. Ô! Tá ligado, tio, que eu não me desespero. Tá vendo? Tô sendo original, sem flor, só rima. E hoje você vai querer pra um 2 a 0. 2 a 0, mano. Cê sabe que eu falo na rima, que aqui não cancelo. Sabe que eu pulo a cancela, não, mano. Cê sabe na rima, que eu não sou Marcelo. Sabe que eu vou chegar no modelo indiferente. Mano, não importa a cor da pele. Eu tenho medo de falar as verdades no microfone. Vai que eu morro, igual morto, sabotagem, igual Marielle. É, tio. Bagulho doido, hein? Bagulho doido. Bagulho doido. Vamos ver, vamos ver. A duque. Choro. Começou aqui, né, mano? Aí. Aí. Presta atenção aí, galera. Vem com nós. Muito barulho para o Léo Cambé. Muito barulho para cima do Cássio. Caralho, mano. O bagulho parece que foi organizado. É. Agora vocês prestar atenção, mano. Muito barulho para vocês. Vem com que prestar atenção aí no bagulho. Pô. Sem palavras, mano. Geraldo está participando. Tem que ser assim toda segunda, certo, mano? É final do bagulho, terceiro round. Aí. É isso. Muito barulho, hein? Muito barulho. É terceiro. Vocês pediram. É terceiro. É terceiro. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. O que vocês querem ganha, são ganha. O que vocês querem ganha, são ganha. Uou, 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 uou. Ah, ah. Demorou. 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 Pode pá, né, meu mano? Siga agora nesse proceder. O mano falando em aê. Consegui rimar até mais do que cê. Tipo, vou te gastando. Que cê tá ligado, mandou aqui pauta. Rimando aqui pauta. Tô olhando sua cara, parece que eu tô apaixonado. Fala sua boca, meu mano. Que eu chego mandando por dentro, cê traz. Ele pode rimar que igual eu. Cê sabe, todos somos iguais. Independente de meu mano. Cê sabe que eu gêno. Mandando, cê sabe, eu sou gênero. Todos podem rimar iguais. Cê gay, mulher, tô meu gênero. Pretou falar merda e travou. Tá ligado? Léo, quando eu não trava, aí não tem caô. Somos todos iguais. E aqui você teme. Deve ser por isso que até lançar aquele meme. Lançar aquele meme, eu queria ganhar um Grammy. Igual a chance que eu tenho de tomar um tapa na rua da cara do PM. Vão entendendo, meu mano. Papalo, por cê é meu mano. Cê sabe, nessa levada. Cala sua boca, mantém a postura. Não esqueça a minha caminhada. Toma na batalha, não. Vou calar minha boca. Tá ligado, mano? Que eu não tenho cinismo. Cara, pneu de dois a zero. Chega terceiro, vem com vitimismo, mano. Cê tá ligado? Pergulho é sério e aqui tá tudo bem. Batalha cada um por si. Ninguém depende de ninguém. Cê sabe que eu chego mandando nesse improvisado. Não é vitimismo, meu mano. É que eu tô lutando pelo direito. O poder dos rejeitados. Sabe que eu vou falando, meu parceiro. Cê sabe que eu tô tomando um dia certo. Cala sua boca, com o meu direito. Eu vou chegando e mudando o planalto. Mudando esse planalto. Tá ligado que eu te espanco. Ele quer ajudar a minoria? Mano, cê é branco. O que você tá falando, mano? Tá ligado que eu te engano. Considerando lá, cê é mexicano. Mexicano, mano. Cê sabe até que de novo. Não importa a cor da pele. Eu tô defendendo direito. Eu te engano, povo. Cê sabe que eu falo, parceiro. Cê sabe eu mandando. Cê sabe que você tá excluído. Cala sua boca. Não escuta pra votar. O branco e o preto ficaram unidos. É, mano. Os caras é brabo no bagulho. Vamos pra votação que cê está ligado, né, mano? A batalha foi boa. No desafio Galo vs. Ramp. Ficou 4x0 pro Ramp. Então, agora é a final do bagulho. É só um que ganha. E o outro... Começou aqui no Léo Cambé, né, mãe? Começou. Ae. Atenção aí, mano. Terceiro round da final. Vem com nós. Ae, votação. Atenção, atenção. Muito baralho. Muito barulho. Olha o meu lado direito para o Léo Cambé. Muito barulho. Olha o lado direito aí, mano. Muito barulho para o lado... Lado direito para o... Tchau, tchau.